Olá, eu sumi né, eu não queria às vezes nem aparecer aqui, porque foi um período e tá sendo um período muito doloroso pra minha família, pra mim, que nós perdemos uma pessoa muito querida na família. O engraçado é que eu tinha assistido um vídeo sobre uma menina que tava com o pai internado, e eu chorei tanto com o vídeo, porque tipo, eu senti a angústia que ela tava no vídeo. Eu orei tão fervorosamente, parecia que eu conhecia o pai dela, sabe? E ela dizendo que ela começou a ter fé, que ela começou a buscar mais a Deus, por conta de tanta coisa acontecendo na família dela. E ela acabou vivenciando e experienciando coisas em Deus. E muitas vezes a gente precisa passar por esses períodos difíceis pra gente enxergar o que Deus tem preparado pra nós, por mais que nós não entendemos. Foi muito difícil, tá sendo, tá sendo doloroso, sabe? É uma pessoa que a gente perdeu muito próxima, muito importante. Perder essa pessoa, que é o meu tio, uma pessoa nova, com saúde, não apresentava nada assim de doença, não apresentava nenhuma dor, nenhum... Sabe? Ele sempre tava muito bem, sorrindo, fazendo esporte, ele jogava futebol. E muitas vezes a gente precisa perder pra gente entender os propósitos de Deus e o que Deus tem pra nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, sabe? São dias de muita luta, dias que nós estamos sentindo realmente que Jesus tá à porta pra voltar, sabe? Pra nós conseguimos estreitar os laços com Deus, porque o mundo tá cada vez pior. Nós passamos um fim de ano muito gostoso com o meu tio, sabe? Jamais a gente imaginou isso, foi um baque. Cara, o luto, ele... Dói demais. Mas, muitas vezes, Deus quer dar sinais. Deus quer nos alertar de coisas que possivelmente podem acontecer se nós não entendemos a mensagem de primeira. Então, ele precisa, pra chamar nossa atenção, fazer algo pra que a gente possa escutar a voz dele. Nesse processo, eu entendo os propósitos de Deus. Eu tenho uma sensibilidade muito grande de escutar a voz de Deus. No mesmo dia que aconteceu, a gente entra naquela loucura, naquela percepção de... Eu imagino o porquê que foi ele. A gente não quer aceitar, né? A gente jamais quer aceitar. A única coisa que nós sabemos que vai acontecer com a gente é a morte. E, mesmo assim, nós não acostumamos com isso. Nós não estamos preparados. Mas, naquele dia, eu orei. Primeiro, eu pedi uma confirmação de Deus que ele estivesse salvo. Deus me disse que sim. Que ele estava salvo. Que, por isso, ele foi recolhido. Porque ele estava salvo. E a mensagem precisava chegar através dele. Deus, retirando ele, conseguiria fazer as pessoas que precisavam enxergar a mensagem serem mais sensíveis à voz dele. Confesso que doeu. Segunda vez que Deus falou comigo e eu pedi uma palavra a Deus, porque ele, eu não estou entendendo. E aí, Deus me fez abrir o meu Instagram. Eu abri o meu Instagram e lá estava escrito a parábola da dracma perdida. A mulher, para achar, para encontrar a dracma perdida, aquela moeda perdida, ela precisou arrumar a casa. E aí, logo embaixo no post estava escrito assim, muitas vezes nós precisamos perder algo para arrumar a casa. E depois disso, muitas pessoas da minha família estão sendo tocadas pelo amor de Deus. entendendo a importância do que Cristo quer de nós, que é nos rendermos a ele, estarmos no caminho reto, confessarmos a ele como Senhor e Salvador, porque ele está voltando e ele não quer deixar ninguém para trás. E às vezes, para isso, ele precisa retirar algumas coisas, nós precisamos perder algo para entender os propósitos que Deus tem preparado para nós. Meu tio é salvo, ele se batizou, ele se converteu, ele lia a Bíblia. E ele foi retirado porque a missão dele começou aqui, mas não terminou com a morte. Ela está mais viva do que nunca. Porque ele está descansando para acordar numa nova Jerusalém, e quando Jesus voltar, e isso está muito próximo de acontecer, nós vamos nos encontrar. E para isso, nós precisamos estar no mesmo rio que ele, andando nas mesmas águas que ele. Jesus de arrependimento, de perdão, de amor ao próximo. Gente, mas é difícil. E olha, eu sendo cristã, sabendo da verdade, ainda assim, é muito dolorido. Principalmente olhar para a minha família e ver como estamos devastados. Foi uma pessoa que a gente não esperava. Mas, Deus sabe de todas as coisas. Então, você que perdeu alguém, você que, às vezes, acha que perdeu alguém, entenda que nada foge do controle do Senhor. Nada foge. Se o desejo do seu coração, é que sua família seja alcançada, que aqui não é o fim. Nós temos uma vida eterna. Aqui é só um teste. Se nós vamos passar ou não, isso depende de nós. O que nós vamos perder em professarmos a fé em Jesus Cristo? O que nós vamos perder por ter uma vida reta em honestidade, em fidelidade, em santidade? Eu posso te garantir que é muito mais fácil pensar assim, o que eu posso perder se eu trair, se eu for infiel, se eu for desonesta? Muitas coisas, né? Eu posso perder a confiança de várias pessoas, posso seguir um caminho ruim com escolhas erradas. Isso sim, se eu te falasse que Jesus é um caminho assim, talvez você não acreditaria em mim. Mas quando eu te digo que o caminho de Jesus é um caminho reto, um caminho de honestidade, de coisas boas, de coisas que somam, quando você faz essas coisas, sua vida anda pra frente, as coisas se tornam mais fáceis, por mais que sejam difíceis, elas se tornam um caminho de nós sabemos aonde estamos chegando, porque nós estamos fazendo o que é certo. Ah, Thaísa, mas eu não acredito em Jesus, que Jesus é o Salvador. Tá, mas e se ele for? Não é mais fácil você acreditar, você convencer o seu, né, o seu psicológico, é mais fácil você convencer o seu psicológico e falar, se é psicológico, eu quero acreditar em Jesus Cristo, porque pode ser mentira, mas pode ser verdade. eu, Thaísa, desconfio? Não tem como eu desconfiar, porque eu vivi coisas que, se alguém falasse pra mim, eu não acreditaria, mas como eu vivi coisas maravilhosas e milagrosas que só Jesus pode fazer por mim, só um Deus muito grandioso pode fazer por mim, então não tem como eu desconfiar. Eu não. Mas você pode treinar a sua mente e entender que se você começa pelo menos treinando a sua mente, daqui a pouco você tá vivendo milagres e aí você nem vai precisar treinar a sua mente mais, porque aí você vai ter dado um passo de fé e aí você vai começar a colher os frutos dessa mudança de caminho, dessa mudança de rota. Então eu te convido a fazer parte disso comigo, nós queremos ceiar numa eternidade juntos. Eu poderia estar aqui falando pra você, ah, vamos fazer o que a gente quiser, vamos beijar todo mundo, mas eu tô te convidando por um caminho de paz, de lutas sabendo que a vitória irá chegar. Eu tô te convidando por um caminho que pode ser mais difícil mas é um caminho que a minha consciência estará segura de que eu não estou errando e por mais que eu sei que eu estou errando, porque eu tô lutando todos os dias contra a minha vontade, né, contra a minha carne, eu peco, né, mesmo sem pecar, mesmo sem querer pecar, mas eu estou lutando contra a minha natureza caída, ruim, falsa, eu estou tentando e por eu tentar eu alcanço coisas inimagináveis. Perder, às vezes a gente não entende os propósitos, mas se nós virarmos essa chave na nossa vida de que nada foge do controle de Deus e até as coisas que nós achamos que é ruim é pra Deus mostrar a sua grande misericórdia pra nossa vida, vou contar um testemunho rapidinho, porque eu sei que testemunhos edificam a sua vida. Esse final de semana foi aniversário do meu filho, a gente foi convidado pra uma igreja, nossa igreja, aí tocar em uma outra igreja da nossa congregação, Bola de Neve, lá em Boa Esperança, a gente aproveitou pra as crianças distraírem ali. Nessa mesma semana, essa semana que passou, eu pensei, Deus, eu não vou reter mais, sabe? Eu não quero nem saber se eu gastar tudo com o Senhor me pedindo pra doar e eu não tô nem aí mais, porque o que que é, né? E aí que eu tinha cem reais na conta, gastei com, acho que é gasolina, trinta e poucos, vinte e poucos, vinte e cinco, uma coisa assim. E aí, na volta de Boa Esperança, o pneu estourou, chegando em casa, o gás acabou e a máquina de lavar estragou. Eu falei, ô, não vou te perguntar se tem mais nada, não, Deus, porque eu, tá bom, né? E aí Deus falou assim pra mim, doa o dinheiro que você tem aí, os setenta e poucos na sua conta, doa pra sua amiga lá de missões, que ela foi embora pra missões e Deus tocando o meu coração e eu retendo, eu retendo, eu segurando, porque eu precisava arrumar minha máquina e eu, cara, como é que eu vou fazer, né? Acabei de pagar o gás, era o dinheirinho que eu tinha pra pagar uma conta, tá? Aí tá, vou juntando aqui o dinheiro da máquina, né? O que eu vou fazer, eu não sei, eu nem sei quanto que vai ficar o conserto, nem sei se vai ter conserto, tanto que hoje o homem veio aqui e falou que não tem conserto, não tá achando uma peça pra minha máquina. Passou o final de semana, abri o Instagram, Fabiola Melo tá lá falando assim, meio dia eu vou postar um negócio aqui que Deus tá falando pra gente fazer uma loucura e Deus faz umas coisas loucas, eu falei, ah, pronto, pensei comigo, quer ver que vai falar comigo? Vou nem olhar e rachei fora do Instagram, só que eu esqueci. Aí, olha, olha, lá vem loucura, gente, prepara, porque comigo é tudo assim, na base da loucura. Entro no Instagram, quem que tá na cara do Instagram assim, assim que eu abri? Fabiola Melo falando da loucura. Falando do quê? Exatamente de propósitos que ela tinha e que Deus mudou. E exatamente o que foi comigo, né? Eu tenho um propósito de arrumar minha máquina, mas eu tô juntando dinheiro, Deus manda eu fazer uma outra coisa com aquele dinheiro que eu tô juntando pra mim. Exatamente o que Deus falou com ela lá. Que eles tinham um propósito de fazer uma vaquinha pra poder cuidar da igreja deles, Deus mandou destinar pra outra instituição. Deus falou, pois você vai ajudar essa vaquinha e vai ajudar tua amiga. Eu falei, ah, pronto. Aí eu vi o vídeo, comentei lá. Se você acha que aí tá louco, aqui tá mais ainda. Porque aí Deus mandou eu doar tudo que eu tenho. Eu doei, gente, até os centavos. Eu doei 25 reais pra vaquinha da Fabiola e o resto dos 77 que era 50 e poucos. Eu doei 50 e poucos e centavos. Tipo 53 e 30. Eu doei pra minha amiga de missões. Quando vê o meu comentário naquele post que eu não pedi dinheiro nenhum, explodiu. Explodiu. Gente mandando doação pra mim. Ganhei uma máquina nova. A moça ainda tão maravilhosa que Deus tá usando ela pra me ajudar com as minhas músicas. Ele sabe de todas as coisas do que eu preciso. Eu não precisei pedir dinheiro nenhum. Simplesmente Deus falou eu vou fazer o que é impossível aos seus olhos. Eu precisei fazer com que você olhasse pra sua situação e olhasse e falasse eu não tenho como arrumar essa máquina e fazer tudo. Mas eu falei Deus eu não tô nem aí. Dane-se. Mandei mensagem pro meu marido. Não me cobre dinheiro. Acabou. Não tenho dinheiro. Eu vou lavar essas roupas na mão aqui. Aí ele falou assim eu também acabei de receber aqui acabei de doar pra nossa igreja lá que tá precisando tá pedindo ajuda lá pra ajudar os irmãos lá de São Paulo. Eles tão mal precisando da gente que é os da chuvas quem sou eu Deus quem sou eu e quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer é tudo sobre você tudo para você Jesus ah é tudo dele aí já peguei o dinheiro que que eu recebi já doei um pouco pra um lado doei um pouco pro outro doei pra mim também que eu fui arrumar as coisas vou receber minha máquina nova e Deus tá afirmando que eu tenho pra você que confia que tem fé aquela fé que move montanhas que fecha os olhos e entende que a fé é a certeza das coisas que não vemos eu tenho preparado pra você calma só respira descansa só respira e relaxa faz a tua parte faz o que tá ao teu alcance não tenta arrumar jeitinho que eu o teu Deus tô cuidando de tudo eu não durmo e nem cochilo eu quero ver um filho maduro eu não abençoo coisas grandes pra crianças eu não dou um carro pra uma criança uma criança não sabe dirigir um carro eu dou um carro pra quem sabe dirigir pra quem tem maturidade pra dirigir me siga nas minhas redes sociais arroba tatacaldonazo curte compartilha comenta eu tô esperando vocês engaja vai lá no instagram no tiktok arroba tatacaldonazo e eu não desisti disso aqui porque Deus tem uma promessa então seja um abençoador me ajude a cumprir essa promessa de Deus sendo um instrumento nas mãos não te pedi nada vocês sabem mas lá nos comentários da Fabiola me pediram pra deixar o link da vaquinha aqui pra ajudar eu fazer o muro aqui de casa e seja o que Deus quiser se Deus tocar no seu coração fica à vontade pra doar nós temos uma meta aí não sei se dá nós nem fizemos orçamento pra fazer o muro só sei que Deus sabe todas as coisas então se você sentir no seu coração é só doar beijo